Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Azuzãocio, Azuzoncio, Azuloncio, vamos pra riba rapaziada, daquele jeito pra cima dos caras, no último episódio a gente conseguiu encostar um pouquinho ali né, na verdade temos 5 pontos a liderança, cara empatamos com o Tottenham infelizmente e uma coisa que eu preciso aprender um pouco mais né, a gente tem que tá sempre melhorando, é retrancar, eu não, mano, eu odeio retrancar depois de tá ganhando uma partida, mas, eu tava analisando o jogo passado que foi contra o Tottenham, que a gente empatou 2x2, eu tomei o gol no último minuto e assim, eu tava ganhando de 2x1, eu poderia ter retrancado um pouquinho, não é feio né mano, eu odeio o time retranqueiro e por eu odiar tanto, eu acabo as vezes perdendo a chance de ganhar alguns pontos, inclusive esse contra o Tottenham né, poderia deixar nós lá em cima mano, então assim, eu vacilei, eu deveria ter retrancado um pouquinho o time, não é feio retrancar no finalzinho já ganhando, ainda mais contra um time grande, então eu tenho que aprender a segurar resultado e não só atacar, atacar, atacar loucamente e tomar contra-ataque, tomar empate em final de jogo ou então tomar derrota, então é isso, a gente tem que tá sempre melhorando aqui nas táticas, fechou? Bora pro episódio de hoje, bora pra aquele, pra aquele, daquele jeito, cês tá ligado né, tem estreia, tem a abertura da janela transferência, vão chegar reforços, vão sair muita gente, hoje tem despedidas e tem chegadas, então vamos ver o que vai acontecer aqui, mas antes, presta atenção no recado do nosso patrocinador. Já chegou no parceiro aqui do canal da Shopee, mas é parceiro da Shopee, todo mundo conhece a Shopee, tá ligado? As camisas mais, mais fiéis aí, né, as originais possível, é, vou deixar o link no primeiro link da inscrição, por apenas 59 reais a nova camisa do Corinthians, mano, eu já comprei, estou esperando chegar a minha, porque tá ligado, mano, as camisas da Shopee, pra quem entende, é as tailandesas, primeira linha, tailandesa, perfeito, então é só clicar no primeiro link da inscrição, não precisa usar cupom, nada, é só clicar aí. Bom, recadinho dado, vamos lá então, rapaziada, ó como é que tá o bagulho aqui, como é que tá o bagulho, hoje tem o primeiro dia da janela, né, tem o, o, a, a virada de chave da temporada, a metade da temporada está aberta a janela transferências, E aí, alguns jogadores vão se despedir do clube, e outros vão, é, ser bem-vindos, né, vão chegar, então a gente tem algumas coisas aqui, vamos dar aquela lembrada, quem é que chegou, quem é que saiu, deixa eu só ver o que o Olheiro trouxe pra nós, o Olheiro trouxe o Salamakes do, do Milan, não me interessa. É, vamos lá, primeiro os que vão sair, vamos dar uma organizada aqui pra deixar vocês cientes de quem é que vai deixar o Chelsea, né, os caras que vão dar adeus, primeiro o Ziyech, o Ziyech sim dá adeus definitivo, vai embora pro Napoli, O Ziyech fez um número de 96 partidas, 17 gols e 10 assistências, ou seja, em 96 partidas ele participou de 27 gols, é bom o número, não é um número ruim não, e ele é ponta, é um cara ligeiro, só que a idade chegou pra ele, e ele ficou ali um tempinho, né, é, já a gente viu que ele tava em queda, infelizmente a gente tem que, ciclos se encerram, é normal, mano, é normal, não é porque a gente tá vendendo que o jogador não presta mais, Mas é aqui, o ciclo se encerra, chegou a hora que todo mundo vai dizer adeus aqui, então, chegou a hora do Ziyech, tá, o Ziyech está vendido, vai jogar no futebol italiano, vai pro Napoli, tá bom? Então, obrigado por tudo, Ziyech, 96 jogos aí, chegou seu titular na primeira temporada, é nóis, irmãozão, e o Puri City é outro também que tá deixando o time, esse só por 6 meses, de novo, pela segunda vez ele vai ser emprestado, Dessa vez ele vai pra Juve, né, vai ficar 6 meses lá na Juventus, 28 milhões de euros eles pagaram por 6 meses de empréstimo, até o momento ele tem 54 jogos aqui no Chelsea, 5 gols e 5 assistências, participou de 10 gols e 54 jogos, bem fraco porque a gente espera dele, né, o Puri City é pra entregar muito mais que isso, É, enfim, Puri City e Ziyech saem, Loftus Tic recebeu proposta? O Wolverhampton quer comprar o Loftus Tic, eles são malucos, mano, estão oferecendo 18 milhões de euros, É, taxa de transferência, ah, é o Loftus, nossa, mano, eu tava confundindo com o Bellingham, tá louco? Eu falei, ué, eu não vendi o Bellingham, é o Loftus Tic, verdade, o Loftus Tic é outro, que é uma cria da base do Chelsea, está sendo vendido depois de muitos anos no Chelsea, a gente vendeu pro Wolverhampton 18 milhões, né, Ele fez 46 jogos enquanto eu tava aqui, 2 gols e 3 assistências, participou de 5 gols, então em 46 jogos, tá indo embora, tá se despedindo, Jogador de 26 anos fez a cria carreira inteira no Chelsea, sempre sendo emprestado, todo ano já sendo emprestado, mas acabou que não conseguiu vingar esse titular do Chelsea, Tá deixando o clube, tá bom? É, o outro que tá deixando o clube, é, são esses, né, mano, são os 3 que tão deixando o Chelsea, e agora quem que chega, né, Andão? Bom, aí eu vou falar pra vocês, reforçamos, enfim, chega Bremer, né, pro lugar do Marquinhos, que a gente tinha vendido lá no começo da temporada, Não tinha reposto ainda, então agora a gente repôs, é, chega Jack Grealish pro lugar do, pra reposição no lugar do Purisit, Chega pro lugar do Ziyech o Rafinha, né, do Barcelona, o Rafinha empréstimo, tá, os outros dois são comprados, João Pedro chega pra reforçar o ataque no lugar do Benzema, a gente também tinha vendido o Benzema lá atrás e não tinha reposto, Então a gente tá repondo, mano, com jogadores mais baratos, mais jovens, que podem render mais do que os caras que eram titulares, Então é isso, é, esses são os que saem, os que chegam, e vamos lá, a gente tinha recebido proposta do United, já vamos recusar e vamos avançar pro primeiro dia da janela, Vamos ver quem é que chega na apresentação do dia 1, e vamos ver, mano, abriu a janelinha, agora a contratação pega fogo, Ih, rapaz, olha lá quem é apresentado, ele mesmo, Grealish, daquele jeitão, chegando a ser apresentado de terninho e tudo, rapaziada, Olha lá, vai ser apresentado ao Graham Potter, olha lá, esse é o 10 que eu precisava, esse é o ponto esquerda que eu precisava, né, A gente tava ali meio oscilando com o Noah Lang e com o Rafael Leão, que são dois jovens, precisava de um cara um pouquinho mais experiente, Com um pouquinho mais de peso, e eu acho que o Grealish é esse cara, fez muitos anos ali no City, né, e muitos anos não, né, Fez alguns anos no City, acabou que não virou peça principal do time como era esperado, mas é isso, Sou novo membro do Chelsea, é hora de fazer parte de um clube tão grande, tamo junto com o Grealish, é isso, Chegou com ele e também os outros caras, tá ligado, né, chegou 3 brazuca com ele, bom, é isso, Objetivo da temporada, nossa chance de conquistar o título do campeonato é quase zero, ao invés disso devemos, Ó, estão querendo uma mudada de rumo na temporada, o dono tá querendo agora que a gente não insista mais na Premier League e insista na Champions League, E aí rapaziada, vocês concordam? Eu acho que ainda dá na Premier League, a gente tá 5 pontos atrás do Tottenham, Mano, dá pra, vai ser mais difícil, né, mas enfim, vamos tentar ganhar tudo, essa é a realidade, Ó, então tivemos a saída dos caras aí, e é isso, reponhamos alguns jogadores, tem alguns jogadores em fim de contrato, né, Beleza, rapaziada, 11 melhores do mês, tá o Douglas Luiz e o João Félix, receita de dezembro também caiu no caixa, Muita coisa acontecendo, deixa eu ver, aqui, jogador voltando de lesão, beleza, negociações, agora não vai parar mais as negociações, né, mano, Agora é um atrás da outra, tá, tá ali o João Pedro, eu preciso ver a numeração da camisa desses caras, Tivemos a volta de Maison Malt, que jogou muita bola esse ano, ficou um ano emprestado pro Manchester City, Cara, a gente tirou dois jogadores do Manchester City na mesma janela, o Maison Malt, que era titular, e o Grealish, que também tava brigando pra ser titular, Então, tiramos dois jogadores do rival, e o Maison Malt chegou pra disputar a vaga com o Zaniolo, E vamos ver o Maison Malt, o Maison Malt tá com quanto mesmo? 26, é mais vale que o Zaniolo, mas o Zaniolo tá arregaçando, né, Enfim, tá aí Rafinha também, jogador emprestado, cara, eu preciso ver a numeração da camisa, rapaziada, Vamos lá, primeiro o Brenner, né, o Brenner chegou, pegou a 3, era que tava com o Marquinhos, eu vou deixar ele com a 3 mesmo, né, Ninguém queria, ninguém tava tão ansioso, a gente só tinha o Lucas Hernandes, e o Banhas, e o nosso querido Sarr, de zagueiros, Então eu vou deixar o Brenner a 3, caiu bem nele, então o número que era do Marquinhos, não tem problema, pode ficar, E aí é o seguinte, o número 9 caiu com o Maison Malt, mas eu vou tirar dele, lógico, né, vou voltar ali, outro número, O Maison Malt usava 19, né, só que a 19 caiu com o Grealish, eu vou voltar 19 então pro Maison Malt, que ele usava antes, E a do Grealish, Grealish que é o com a 9, será que eu deixo a 9 no Grealish, mano? A 9 pode ser do João Pedro, né, que chegou agora, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou colocar o Grealish com a 12, Acho que é isso, deixo o Grealish com a 12, a 9, eu vou colocar no João Pedro, que é centroavante, chegou, Toma a 9 pra ele, né, se o moleque vai aguentar o peso da resposta da camisa 9, não sei, vamos descobrir, E ali, chegou também o Rafinha, que número que a gente vai dar pro Rafinha, ele caiu com a 15, É, não sei, no Leeds ele usava 27, mano, não lembro direito, eu vou deixar ele com a, deixar ele com a 27, rapaziada, Vamos assim, qualquer coisa vocês comentem aí, se vocês quiserem que eu mude os números, fechou? Mas por enquanto é isso, a gente pode estar mudando, né, acho que são os números que a gente tem disponível no momento, Bom, João Pedro chegou com a 9, o moleque tá com moral, hein, e temos negociações, Ah, relatório de olheiro, PSG, como é que é o Mbappé? Bom, vou deixar pra ver isso aqui depois, porque agora o coração chegou a tremer, deixa eu ver primeiro o que que tá acontecendo de negociações aqui, Cucurela, ah, está pedindo uma renovação de contrato, eu vou aguardar um pouquinho, tem alguns times interessados, E o Cucurela não quero renovar, claro que eu vou renovar pra não perder de graça, caso chegue o limite de ter que renovar, Mas se algum desse time fazer qualquer proposta, eu vendo Cucurela, não quero manter Cucurela no time no momento, tá? Rapaziada, vamos pro jogo de hoje, o jogo é contra o Southampton, e aí, não vai pra cima, né, precisa voltar, né, embalar ali, mano, Então vambora, Southampton vai ali, não vai de azulzinho, daquele jeito, quepa, o Richie James perdeu a vaga pro Mbappé nos últimos jogos, O Mbappé tá voando, né, precisamos até deixar salvo ali, e Banhas, ali é o Lucas Hernandes voltando de lesão, Tyrion, Douglas Luiz, Beren, Rezaniolo, Diaby, Rafael Leôncio e João Félix, esse é o time titular, E aí vamos levar no banco os caras que a gente contratou, né, já vou logo levar ali também, é, tirar o Cucurela, Vou levar o Bremer, também vou levar, o Mesomalt tá de volta, tá no banco, e vou levar o Grealish no banco ali também, No lugar de quem? Do Broja, né, que não tava rendendo tanto, partiu, vambora, o Z-Force tá no banco, hein, Vamos estrear algum deles hoje, vamos ver, por enquanto, como eu falei, vou colocando aos poucos, Porque se eu mudar, colocar todo mundo pra ser titular agora, o que acontece, o over do time cai, né, Em geral, o espírito de equipe cai, e aí o time começa a perder, a gente não sabe porquê, Então, tem que ser aos poucos, quem chegou, aos pouquinhos, cada um vai brigar pelo seu espaço, Vamos lá, tropa, pra cima, pra arriba, daquele jeito, jogo na casa do Southampton, como eu falei, Tem jogadores no banco pra estrear, mas a gente quer a volta do trio funcionando, Diaby e Rafael Leão, Rafael Leão é o que mais, e ele e o Diaby, né, tem mais caído de produção ali, Então, vamos ver se eles recuperam hoje, ó o Zaniolo, perdidaço ali, deu uma bugada no Zaniolo, Embabu ganhou a vaga titular, deu um up no time nos últimos jogos, essa é a realidade, Tem funcionar, ih, rapaz, tem um contra-ataque agora, se os caras acertar o passe, Muito bem que o Kepinha tá ligado na paradinha, né, Kepinha? Vambora, seis minutinhos de jogo, e os caras tá ali, ó, tá querendo mostrar quem é que manda no estádio, Vocês vão ver quem é que manda, o Leão se pegar um contra-ataque ali, nosso banco tá cheio de estrela pra entrar, hein, Mas tá formando um Chelsea galáctico, hein, rapaziada, lança, ó que buraco que tem lá em cima, Embabu, quase como um ponta, boa tabelinha com o Diaby, chegou o Diaby, Embabu, bom passe do Embabu, Era pro Rafael Leão se o Diaby rolou pra trás, vamos o Zaniolo, carregou bonito, limpou, bateu, O Zaniolo, mano, o Zaniolo é craque, craque, esse é craque, tá, joga muita bola, Ele organiza esse meio de campo, mas tivemos a volta do Maison Malti, que foi muito bem com o Guardiola no City, E vamos usar ele também pra ver, né, é, até que enfim temos um reserva, altura, pro nosso querido Zaniolo, Nossa, furei a bola ali agora, cabeçada do João Feliz, do Zaniolo, tentou o Diaby, tentou passar, não conseguiu, Tentei jogar individual, ó o Zaza, esse cara incomoda, hein, olho nesse Zaza, incomoda, é chato, Vem ele pra cima, vem ele pra cima, vai tentar um cruzamento, voltou, Ibanhas, Ibanhas também agora tem, Ih, nossa, Ibanhas também tem concorrente, né, tanto o Ibanhas como o Lucas Hernandes, os dois lados da zaga agora, Porque o Bremer tá aí, e, então olho no Bremer, substituto do Marquinhos, chegou um pouquinho tarde, Mas, é, só que o Ibanhas tá indo bem, né, Ih, que passe, moleque, que passe agora, que passe, Embabu, João Félix, ó o passe, Diaby em Poburito pra esquerda, ó o 10 voltando, Ó o camisa 10 voltando, será? É, chegou o Rafinha do Barcelona, mano, ou ele fica esperto aí, Ou ele perde a posição, né, que não vive uma boa temporada do Diaby, mas ele foi lá, E tratou logo de meter um golaço, dominou de Brano, que passe bonito do, foi do João Félix, mano, Acho que foi o João Félix, né, jogada linda, jogada tenebrosa, pra defesa dos caras, Embabu participando mais, o Embabu virou um ponto à direita, mano, dá uma olhada, Ó o Embabu, tá lá o Embabu, ó, participando, ó, tocou, João Félix, conseguiu dar um belo passe, Diaby dominou limpando e eu bati no R2, já dominei tirando do zagueiro, irmão, Daquele jeitão que só craque consegue, né, você vai tentar fazer isso aí com o cara do Campeonato Brasileiro? Não dá, mano, é poucos que conseguem, tá ligado? Então assim, a Master Liga na Europa é totalmente diferenciada, A questão da qualidade, dos lances, é outro, não tem como, no Braseirão não consigo fazer isso aí, Coloca o Mendoza pra fazer isso aí, coloca o Romero, sei lá, coloca o qualquer um aí, de qualquer time, O Rony do Par, não vai fazer isso aí, a não ser que o Over é muito alto, né, então, é isso, tá lá, 1x0 pra nós com 22 minutos, Diaby já com medo de perder a vaga pro Rafinha, já deixou o dele, Um passe no Leôncio, vem o Thiel, com a bola dominada, segurou o Leôncio, veio, veio forte pra ele, Veio forte pra ele, bora Bellingham, isso, Bellinghamzinho, segurou, Thiel, Bellingham, Se não é segurado, ia passar na ponta, não passei, Leôncio tá ali brigando, ele com a bola, Ó o lance, passou sem querer, Diaby, indo do lance, Mbappu, chegou, tocou pra trás, era pro João Félix, Era pro João Félix, não deu, bola lançada e o Zaza, mano, o Mbappu tá dentro da área de ponta e virou um ponta, mano, A gente tem um ponta-direita novo no time, o Mbappu tá atacando muito mais do que tava atacando nos últimos tempos o Reece James, Só o Diaby, essa é a jogada do Diaby, né, a gente cobra tanto pra ele fazer, essa clareada de jogada aí que ele sempre faz, Ixi, vou ter que voltar lá em cima, boa Bellingham, tabelando, Mbappu, a parte física dele é muito melhor que o do Reece James, Bora, Douglas Luiz, tabelinha com o Diaby, lindo passe de primeira, chegou o Mbappu, na cavadinha, é pro homem, Ih, Leôncio, testou, tentou e não deu, mano, pedi paciência também com os reforços, rapaziada, Vamos com calma que a rapaziada tá chegando agora, João Pedro é muito novo, não é nem pra essa temporada, Tá, o João Pedro é ali pra compor elenco e aí, aos poucos, se tornando, né, um centroavante, É o centroavante do futuro, né, porque a gente tá sempre investindo em centroavantes grandiosos aí do futebol, Bezema, não sei o que, não sei o que, não tava dando certo, contratamos uma promessa, Vamos ver se dá certo agora e vamos ver o que acontece com o João Pedro, vixi, bola bobeira aqui, Nossa, Mbappu, Mbappu tirou mal, hein, pastou mal e o Banhas conseguiu parar, Ó, o João Félix tentou um contra-ataque e não deu, não funfou não, vamos que vamos, 39 minutos, Tamo fazendo um belíssimo jogo, voltando a jogar bem, mano, isso que importa, Ó o Diaby, nossa senhora, que jogada do Diaby, limpou bonito, bola do Mbappu, João Félix de letra, essa é a jogada, essa é a jogada do meu time, Ó que jogada, chegou o Tiaby, invadiu, bateu, soltou o goleiro, E aí o Rafael Leôncio fez a falta depois, mano, olha o Tiaby fazendo um golaço, Olha essa jogada, mano, primeiro lá atrás, no começo do Diaby, ele deu um cortezinho seco no maluco, O maluco passou lotado, quase o gol do Tiaby, e é isso, Bão de mal, o time voltou a jogar bem, isso que interessa, isso que importa, Também a gente tinha, já tava voltando nos últimos jogos, né, Agora voltamos a mandar em campo, é, demos 4 finalizações, 67% de pós-de-bola no primeiro tempo, E vamos lá, mano, o Leôncio realmente dos, ó, o João Félix jogando muito, o Diaby voltando a jogar bem, o Zanillo também, o Rafael Leôncio é o que tá de queda ali, Tá caindo muito o rendimento, eu vou, tem o Mason Malt, que pode pegar de ponta, Ele tava jogando assim no City, é, tem o Grealish também, né, Só que tem o Noaleng também que vinha, agora é minha dúvida, agora a gente tá com o banco recheado, Tá ligado, eu vou de Grealish, rapaziada, vou fazer a estreia do Grealish ali, Jack Grealish, vamos ver como é que ele se comporta, Pra esse segundo tempo, já que o Leôncio não tá encaixando, E o Grealish é do jeito que eu imaginava que eu queria o ponto, tá ligado, Um ponto é que cria, mano, cria bastante, que sabe finalizar, E o Grealish cria bastante, vai ajudar bem o Zaniolo pra não ficar sobrecarregado, Olho no Grealish, estreando com a camisa 14, camisa 12, quer dizer, E tá ali, Casmeona na canela, estiloso, o cara é estiloso, rapaziada, Ali o cara é bala, ai, 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 o que que eu fiz com o... Ó, meu Deus do céu, acabei fazendo falta com o Dogrinha, Guardi Proce, nossa, golaço, mano, É, falta é complicado, né, tropinha, falta, Só que eu também sei fazer gol de falta, viu, deixa vocês, faz uma lá perto, lá que vocês vão ver, Aí, mano, querido Kepinha, tomou, hein, Kepinha, fazia tempo que não tomavam de falta, Eu pulei antes com a barreira, ó, barreira pulou antes, mano, Apertei o bolinho aqui ainda pra barreira pular, Felizmente, ó, pulou antes o Douglas Luiz, passou no Douglas Luiz, mano, E aí caiu lá dentro, 1x1, empataram, Ô, Bussanha, não é preciso do gol, mano, precisamos dar vitória, não podemos empatar, não, Com todo respeito aqui, ó, né, aos caras, não podem empatar com esse time, não, mano, Precisamos ganhar, se quiser brigar pela Premier League, Você viu o dono já pedindo Champions, né, Falou que é melhor não é largar a mão de Premier League e buscar a Champions, Mas não sei, mano, meu sonho é ganhar uma Premier League, Acho Premier League difícil, pacas, Vamos, joga lá Zaniolo, Nossa, muito forte, Olha aí a bola, ah, não acredito, mano, não acredito, velho, Que isso, mano, a gente subestimou os caras, mano, Redmond, caramba, mano, os caras triangulou uma bola ali que eu não esperava, Eles, eles é o falso time lento, tá ligado? Eles não correm, faz a bola correr, dá uma nada, tá, Belinha? Ó, maluco invadiu, bateu, colocado, não é possível, mano, Que vacilo, velho, Estredo, Grealish, Saco de vacilo, mano, Num contra-ataquezinho eles conseguem tocar a bola, Você fala, ah, não tão contra-atacando com ligeireza, Não tão rápido, tão devagarinho, Vão lá e mete no zóio da goiaba da gente, Não tem jeito, É, rapaziada, Vambora, tá aí o Grealish participando, Caramba, que vacilo, mano, Bora, Grealish, bora, Grealish, bora, Grealish, Bom passe, João Félix, limpou, Na hora do chute não deu, moleque, Caramba, mano, Saco, ó, tomamos mais um, Tentei deixar impedido, Perdi o tempo de deixar impedido, Vamos, Ibanhas, boa, Ibanhas, Pelo menos Ibanhas conseguiu segurar essa, Ai, o passo do Kepa ali, É de matar o torcedor do coração, Caramba, mano, Vai, vai, Aí, Mbappu, Mal, Mbappu, Mal, Mbappu, Até tu, Mbappu, Caramba, mano, Chateadão, né, Fez um primeiro tempo perfeito, velho, Ai, não aproveitamos as oportunidades, Aí, dá nisso aí, ó, o Grealish, Não, Era em cima, velho, Ai, ai, Grealish tá correndo, Tá tentando, rapaziada, Estreia hoje, Não sei o que vocês, Esperam do Grealish aí, Eu espero muito passe pra gol, mano, Muito passe pra gol, O homem é bom, O homem é bom, Bora, Grealish, Conseguiu participar, Zaniolo, João Félix, Ó o passo de abi, Tem que passar alguém embaixo, Passou, Mbappu, Saiu o goleiro, O goleiro tá fora do gol, Mbappu, burro, Não, Mbappu, Como que pode, mano, Ah, não, mano, Caramba, O goleiro tava meio desesperadão, Pra fora do gol, Podia ter trocado, Tocado pra trás pro Diaby, Podia ter chutado, Sei lá, mano, Ai, Perdemos oportunidade, Faltam 10 minutinhos, Mano, É, rapaziada, Se a gente realmente perder aqui, E tomar a distância muito longe, Realmente, Eu acho que o dono tem razão, hein, Acho que o diretor ali, Tem razão de, Ali não é o dono, O dono é o Ted Boller, Bo, 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 Sei lá como é que fala o nome do infeliz, Mas, enfim, O diretor ali, O presidente, Sei lá quem que é careca lá, Tem razão, mano, Deveria investir na Champions, Será, rapaziada? Mas eu queria tanto uma Premier, Boa jogada, Chegou o Zanillo, Lança o homem, Lança o homem, Vem o 10, Vem o 10, Vem o 10, Vem o 10, Nossa que jogadaça do Diaby, Mano, Esse aí Diaby, Pelo menos, Mano, Assim, A gente tá perdendo, Tô perdendo os pontos, Mas eu gostei do jogo, Mano, O time voltou a jogar bem, Tá ligado? A gente ganhou alguns jogos ali atrás, Que não jogamos bem, Não curti, Esse aqui pelo menos, A gente tá jogando bem, Vem o cruzamento, É bom, O Grillo estava nela, Bora Zanillo, Bora Zanillo, Passe muito, Tá cansado também os dois, O Tio e o Zanillo, Olha o Bellingham, Vamos, João Félix, Tentando, Bola no Tio, Chegou, É o Zanillo, Tentou o corte, Reclamou de pênalti, Juiz disse que não, Disse que tá valendo tudo isso aí, Acabou o jogo, Se feliz, É, Tropinha, Não deu, Mano, Infelizmente, Seis chutes a gol, Três, O goleiro pegou, Mano, Tá bom, Perdemo, 35 pontos, É, Mano, Ficamos bem longe, Ficamos a 8 pontos, Agora, Da liderança, Bom, Próximo jogo é mata-mata, Vamos focar nos próximos campeonatos, Felizmente, Esse aí, A gente vai tentar, Continuar tentando, Não vou desistir, Não vou abrir mão, Mas a Premier League, Quando abre assim, Temos proposta pelo Havertz, Temos proposta pelo Cucurella, Do Mônaco, Temos muita coisa, Eu vou deixar pro próximo episódio, Bom, Tamo junto, Ficando por aqui, Estreia do Grealish, Felizmente, Perdendo, Próximo jogo é mata-mata, Da Fly Emirates, Tamo junto, Rapaziada, Até o próximo, Foi mal pela derrota,